A candidata de número 10 é a Reniel Prates. Ela tem 23 anos, 1 metro e 62, empresária no ramo fitness e mora em Artur Nogueira, ama dançar e tudo o que envolve atividades físicas. Patrocinada por Academia CT Funcional Fight, AR Estética e Saúde, nutricionista Júlia Gambo, sobrancelhas Ellen Gomes, maquiagem Make Royals, cabelo Elis Santos, bronze no bronze, unha Ramone Alves Pereira e joia galo de ouro. Com vocês na passarela, candidata de número 10, Reniel Prates. Com vocês na passarela. Aplausos para a candidata de número 10, Reniel Prates. Aplausos. 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 Tchau, tchau.